do governo neste ano para superar os desafios da alfabetização no Brasil. A Associação Bem Comum, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, a Fundação Le Mans e o Instituto Natura promovem, neste momento, um seminário para debater a alfabetização de crianças. Nós vamos acompanhar a participação do ministro da Educação no encontro. Veja aqui com a gente. Vou cumprimentar aqui o Zazio Sobral, vice-governador do Estado de Sergipe, aqui presente. Cumprimentar a secretária da Educação do Distrito Federal, a Elvia. Eu a encontrei ali fora, não sei se ela está aqui dentro, mas cumprimentá-la. Cumprimentar a secretária do meu querido Estado do Ceará, Eliana Estrela, aqui presente. Cumprimentar o secretário da Educação do Estado do Paraná, o Rony Miranda, aqui presente. Cumprimentar o secretário da Educação do Estado de Tocantins, o Fábio. Cadê o Fábio? Está ali. Cumprimentar também aqui o nosso secretário da Educação do Estado de São Paulo, aqui presente. Féder, obrigado. E cumprimentar aqui, dizer que me acompanha aqui a minha secretária da Educação Básica, a Kátia Schweinkart. Bom, em nome, em nome, mas eu queria, eu queria mesmo pedir uma salva de palma a todos vocês. Oi. A nossa... A minha presença aqui hoje, vocês sabem que eu recebi a honrosa missão do presidente Lula de, me convidou para assumir a parte que eu considero mais importante na nação, que é a educação. E que é um desafio enorme, principalmente nos últimos anos que nós vivemos no Brasil. E eu digo isso, não... quem me conhece sabe que eu não faço a crítica pela crítica. Mas o Ministério que teve um pouco ausente do diálogo com os entes federados, porque o papel do MEC para mim é isso. O papel do MEC não é... o MEC não executa a política lá na ponta da educação básica. Quem executa são os municípios, são os estados. Portanto, o papel do MEC é coordenar a política, é ser o agregador, é ser o elo de ligação entre os três entes federados. Eu acho que esse é o grande papel, o maestro da educação, da política educacional brasileira. Para mim, esse é o papel do Ministério da Educação de um país. E repito que venho de um estado onde a gente tem uma experiência importante, que começou lá antes mesmo de eu me tornar governador do estado, pelo ex-governador Cid Gomes, pela Isolda, que foi a minha vice-governadora, foi secretária de estado, veio comigo para o Ministério da Educação. E é uma experiência que foi construída por várias mãos, com professores, educadores, o apoio de várias instituições não governamentais, que inclusive muitas delas estão aqui presentes, são responsáveis por esse evento de hoje, e que alcançou resultados importantes para a educação do país. E tudo isso começou porque o papel do estado, a nível de governo do estado, lá no Ceará, era a educação no ensino médio. Quase 100% da educação fundamental estão nos municípios. Isso é um processo que foi construído lá ao longo do tempo. Mas o aluno, se não faz um bom ensino fundamental, ele já chega comprometido, já chega ruim no ensino médio. Então, houve a construção de um pacto, um pacto com os municípios cearense, na época, onde todos os municípios aderiram, onde inclusive se iniciou o processo de distribuição do ICMS a partir do resultado da educação, que a Constituição permitiu ao estado fazer isso. Hoje nós já estamos fazendo isso na saúde. Há três anos atrás nós implantamos esse mesmo critério da distribuição do ICMS da educação, que lá no Ceará são 18%, hoje lá 15% do ICMS também é de acordo com indicadores da saúde. Porque é a mesma lógica, se você não tem um bom ensino fundamental, o aluno já chega comprometido no ensino médio. Se você não tem uma boa atenção primária, preventiva, nos postos de saúde, na atenção básica, também a pressão no setor secundário, testeário da saúde também é enorme. Então, é a mesma lógica de fazer o pacto federativo, a parceria federativa, de cumprir metas, de reconhecer os bons resultados, de colocar indicadores, de mensurar, de medir. E é isso que se tornou uma política em muitos estados, e aqui vocês estão presentes. Alguns já implementaram, outros estão implementando. E a partir dessa experiência que vários estados reconhecem, vocês reconhecem como alfabetizadores, como entes desse processo, Quando nós chegamos ao Ministério, uma das primeiras ações, além de reconstruir várias políticas que foram desmontadas no Ministério, recompor o reajuste da merenda escolar, que há seis anos não foi reajustado, de recompor os orçamentos das universidades que foram cortados, dos institutos federais, de retomar as obras paralisadas e inacabadas, quase 4 mil obras nesse país, de reconstituir o Fórum Nacional de Educação, de rediscutir e avaliar e fazer uma consulta sobre a questão do novo ensino médio, enfim, fazer uma série de ações e planejar o futuro. E uma das políticas públicas que nós construímos foi esse compromisso nacional criança alfabetizado. Uma decisão do presidente da República de colocar isso como uma prioridade, porque todos nós já sabemos, não preciso eu aqui repetir, de que todas as evidências já mostraram que quando uma criança aprende a ler e escrever na idade certa, é o rendimento, o histórico curricular acadêmico dele ao longo dos anos do ensino fundamental, diminui a evasão, diminui a reprovação, diminui o abandono, portanto isso é fundamental. A gente precisa se... Eu estava dando uma entrevista hoje, participando de um encontro de jornalistas do Brasil inteiro na área da educação, e eu disse hoje que a gente precisa se indignar em imaginar, e o último censo escolar mostrou isso, que 13,1% dos alunos do primeiro ano do ensino médio do último censo escolar abandonaram a escola. Imagina o que significa 13,1% no primeiro ano do ensino médio abandonar a escola. Então, o que nós queremos é não perder nenhum aluno, nenhuma criança e nenhum jovem nesse país de nenhuma escola. E precisamos olhar desde o início, desde os primeiros anos de vida, a primeira infância, que é a fase mais importante da vida das pessoas. É por isso que o presidente criou um GT, um grupo de trabalho, para fazer uma política robusta na área da primeira infância, unindo vários ministérios. A sociedade civil organizada está liderando esse processo. Tanto que no Bolsa Família foi implementado um auxílio também para crianças até 0 a 6 anos, para apoiar, porque é essa fase que a criança precisa se alimentar, precisa ser amada, precisa ser estimulada, precisa brincar, precisa ter uma creche, precisa ser acompanhada. E entra na fase dos primeiros anos do ensino fundamental, que aí sim a gente quer fazer da experiência de vocês, eu quero aqui deixar muito claro que essa política não é para substituir nenhuma política já implementada pelos estados brasileiros, é para apoiar, é para fortalecer. A política tem que ser dos estados e municípios, é tanto que nós passamos meses discutindo com a Udime, com o Concede, ouvindo. E eu vou fazer um pouco uma apresentação aqui do programa. Quem não conhece ainda vai passar um pouco a conhecer. E aí eu vou falando, o povo procurar ser bem objetivo, não vou me detalhar muito, mas para que vocês entendam de onde surgiu, de onde partiu. E a ideia é transformar essa experiência, que já existe em vários estados do Brasil, numa política nacional. Porque tem estado, porque o Brasil é um país muito desigual. E o Brasil também é muito desigual na questão educacional. Se você for pegar distorção em idade séria, é impressionante as distorções que variam de 6% do estado a mais de 30% em outro. Se você for pegar conectividade, você vai ver regiões que têm mais de 80%, quase 90% de conectividade nas escolas, e hoje o outro tem metade. Então, da mesma forma, eu uso os indicadores do IDEB. Enfim, então, há uma distorção, uma desigualdade educacional também, em infraestrutura, na região da Amazônia, que sofre muito, porque lá há um custo da Amazônia diferenciado do restante do Brasil. Nós precisamos reconhecer isso. O custo de alimentação, o custo de transporte, o custo de construção civil. Tem regiões que são muito mais difíceis. A inclusão de populações que precisam ser incluídas nessa questão do sistema educacional, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim. Esse é um processo, mas eu parto do princípio que nenhuma política pública, ela tem êxito, ela consegue alcançar os seus objetivos sem ser construída coletivamente, principalmente envolvendo os municípios e envolvendo os estados. Portanto, esse é o princípio básico de qualquer política, e essa orientação que o atual Ministério da Educação tem dado, tem colocado para todos os entes federados nesse país. Então, o compromisso parte de indicadores que, às vezes, nos envergonha quando a gente vai ser comparado com outros países do mundo inteiro. Repito, no último, isso piorou por conta da pandemia, que é outro também desafio enorme nosso, recuperar os prejuízos causados na educação por conta da pandemia. Então, o Brasil, no último Saeb, ele mostrou que 61,3%, cerca de 1,7 milhão de crianças, apresenta baixo desempenho língua portuguesa do Saeb. Então, isso, e quando a gente foi ser comparado pelo PIRES com 56 países avaliados, nós estamos entre o quarto pior do mundo. Então, veja o cenário, saiu agora também um relatório da OCDE, mostrando que o Brasil investe, veja as nossas distorções, nós estamos falando aqui do ensino básico, nós investimos um terço do que a média dos países da OCDE investe na educação básica. E na educação superior, o Brasil está dentro da média da OCDE. Então, o grave problema hoje que nós estamos enfrentando em termos de investimento no Brasil é em relação à educação básica. O nosso percentual também de ensino técnico profissionalizante, muito aquém do que nós, nosso objetivo, inclusive do Plano Nacional da Educação. Então, há uma série de indicadores que mostram que o Brasil precisa acelerar, precisa andar mais rápido, com qualidade, para que a gente possa garantir uma educação de qualidade aos nossos crianças e jovens desse país. Isso é o tempo que falta, é o tempo que eu já andei, não? 27,55, só está passando para mim aqui. Bom, então vou procurar ser mais rápido. Bom, o objetivo do... O Edson está aqui? O ministro Edson diz, uma salva de palmas aqui para ele. Vem para cá, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, Edson. Você vai me dar força aqui. Quebrar aqui o protocolo, convidar o Edson para ficar aqui ao meu lado, aqui. Até porque vou fazer uma homenagem ao Piauí. Eu estive lá recentemente... Eu estive lá recentemente lançando esse compromisso, tudo bom? Lançando a escola no tempo integral e a pactuação pela retomada das obras. E fiz uma homenagem porque o Piauí tomou uma decisão importante. O Piauí hoje é o Estado do Brasil que tem o maior número de matrículas do ensino médio, tempo integral, técnico e profissionalizando do país, é o Estado do Piauí, no ensino médio. Isso é uma decisão importante porque, quando a gente implementa o ensino técnico e profissionalizante, a gente atrai mais o jovem, garante a permanência dele mais na escola, dá uma formação a esse jovem. Portanto, parabéns aí pela decisão do Piauí. Bom, então, a nossa meta aqui, nós temos dois desafios no Brasil. Primeiro, alfabetizar os jovens e adultos, que hoje ainda, e daqui a pouco nós vamos lançar o novo EJA, fortalecido nesse país. Mas, ao mesmo tempo, estancar a evasão e a perda desses jovens e dessas crianças ao longo dos anos do ensino fundamental. E as evidências mostraram que, quando uma criança, repito, aprende a ler e escrever na idade certa, isso reduz significativamente essas condições. Então, garantir, cumprindo aí a meta 5 do Plano Nacional da Educação, que todas as crianças sejam alfabetizadas ao final do segundo ano no ensino fundamental. E colocamos também, eu passei aqui, colocamos também como um desafio enorme nesse programa a recomposição, por conta dos prejuízos da pandemia, até a quinta série do ensino fundamental. Então, de onde partimos? Nós fizemos uma pesquisa através do INEP, porque cada estado, às vezes, tinha a sua metodologia, tinha o seu padrão de avaliação. Então, a nossa decisão foi, de onde nós vamos partir? Então, houve a decisão de fazer uma pesquisa nacional pelo INEP, nós chamamos de pesquisa Alfabetiza Brasil, onde participaram 251 professores alfabetizadores de várias regiões do país. Uma mostragem que foi feita, liderada pelo INEP, contemplou aí 206 municípios. E nós definimos que, isso depois, dialogado com o Concede, com o Dime, que a base, os pontos do Saeb para considerar que uma criança é alfabetizada na idade 7, seria 743 pontos. Então, essa é a nossa base de partida. E, nessa pesquisa, não chegou aos 61%, mas 56,4% das crianças que foram avaliadas nessa pesquisa não estão alfabetizadas ao final do segundo ano. Então, um dado quase próximo daquele dado do censo escolar, que foi censitário no Brasil por parte do INEP. Então, a partir daí, houve toda uma construção compartilhada, houve um seminário em março, depois houve o lançamento da pesquisa, depois houve encontro com o Dime, encontro com o Concede, depois encontro com o pesquisador da Amped, depois o seminário Alfabetiza Brasil para apresentar os resultados da discussão, da avaliação dessa pesquisa. E surgiu o compromisso, nasceu o compromisso com vários eixos, com vários eixos no regime de colaboração interfederativo, onde, primeiro, a gestão e governança. Os estados já têm sua governança, lá tem um comitê que é liderado pelo governador, pela governadora, onde ele faz lá a avaliação do seu estado. Mas nós criamos aqui um comitê nacional, onde o ministro da Educação e os secretários estaduais e do Instituto Federal vão avaliar, e a ideia é fazer uma reunião a cada semestre, a gente avaliar os resultados do andamento desse programa. Porque toda política precisa ter meta e precisa ser constantemente avaliada nos seus resultados. E vamos ter um momento anual, eu já discuti isso com o presidente, do presidente com os governadores, porque isso é uma decisão política, essa é uma decisão política. Não há outra justificativa a não ser dizer que é decisão política do governador, do prefeito, do presidente, do secretário, do ministro, decidir investir em programas como esse, investir na educação. Então, a ideia é ter também, nós estamos só construindo um desenho com a presença do presidente para mostrar a importância da autoridade maior do Brasil com esse tema. Um eixo de formação, formação continuada, focado na alfabetização. Infraestrutura física e pedagógica, a gente não pode cobrar que uma criança seja alfabetizada estudando em uma escola que não tenha a mínima infraestrutura. Temos ainda escola no Brasil que não tem energia, que não tem banheiro, tem escola precária. Então, nós vamos focar e priorizar também para ajudar a recuperar essa infraestrutura dessas escolas dentro desse programa. E esse material pedagógico que vocês fornecem em cada estado ou no município, o que nós vamos fazer é bancar esse curso para vocês. Então, não é um material novo, não. É um material de vocês que nós vamos... E nesse eixo da gestão também, nós temos os coordenadores estaduais, os coordenadores regionais, os coordenadores municipais. Cada município vai ter um coordenador e também o MEC vai bancar financeiramente o pagamento de todo esse pessoal. Bom, o reconhecimento de boas práticas, eu sei que já existe premiação nos estados, premiação em municípios, premiação... A ideia é a gente criar uma premiação nacional para esse programa e criar uma premiação internacional. A gente tem definido já com a Unesco. Imagina aí o prefeito, a secretária, o professor, o aluno está lá na Unesco, está lá recebendo uma premiação de reconhecimento às boas práticas desse programa. Então, a ideia é essa. E um sistema de avaliação que possa permitir que a gente possa... Não dá para esperar a avaliação do Saeb a cada dois anos para fazer... Precisamos ter avaliações mais periódicas para corrigir o rumo da política, o rumo da ação. Então, nós também vamos financiar e vamos, inclusive, com fluência e leitura também, as avaliações nesse programa. Bom, então, aí eu já falei um pouco como o MEC vai apoiar cada ação. São 27 bolsas para articuladores estaduais da educação e 27. Houve uma reivindicação da Undime para, ao invés de ser um coordenador estadual apenas do Estado, tivesse também um representante dos municípios. Então, são dois coordenadores estaduais, nós incluímos. Vão ser 1.890 coordenadores, esses já foram até nomeados, escolhidos, não é, Cátia? E vão ser 1.890 coordenadores regionais e 5.568 coordenadores. Cada município também terá um coordenador municipal. E isso quem define são vocês. Eu sei que muitos estados já têm um coordenador estadual, já têm um coordenador municipal, então vão permanecer, apenas o Ministério vai apoiar o trabalho de vocês. Bom, a formação, nós vamos viabilizar recursos para a formação nessa área, a infraestrutura, eu já falei um pouco, o reconhecimento de boas práticas, o sistema de avaliação. Então, é um pouco o que o MEC... O nosso compromisso, a gente... O foco é na alfabetização do primeiro e segundo ano, do ensino fundamental, seis, sete anos, mas nós vamos complementar na consolidação da alfabetização, que vai até a quinta sede, até o quinto ano do Sinto Fundamental, exatamente para recompor o prejuízo da pandemia que causou nos nossos alunos aqui no Brasil. Então, é uma governança e gestão política que envolve os comitês estratégicos, como eu já falei um pouco, o comitê estratégico nacional, o estadual, que já existem, as comissões técnicas nacionais, as comissões técnicas estaduais, desse compromisso, numa integração, numa liderança política que precisa ter que ter em cada estado, em cada município. Vocês sabem a importância de ter um prefeito, uma prefeita, um governador, uma governadora, que assuma esse compromisso, que lidere esse processo, também a importância de uma diretora de escola liderar, do secretário da secretária liderar esse processo, colocar isso como foco, como meta, como prioridade de uma política pública de um estado ou de um município. Então, isso é fundamental nessa integração. Bom, aí o nosso desejo, que progressivamente a gente espera que esse sistema de ensino possa avançar e se estruturar em três pilares. Uma equipe técnica dedicada à política de alfabetização, já tem estado que tem lá uma área, na Secretaria da Educação, só para alfabetização, criou uma estrutura para isso. Então, ele tem uma equipe só para isso, que prioriza no orçamento dele, do estado ou do município, essa questão da alfabetização, e normas consolidadas no sistema de ensino, com ação articulada com os conselhos estaduais de educação, que define as políticas estaduais da educação aqui presentes. Bom, estava falando de presente, mas eu queria cumprimentar aqui o ex-presidente da Undime aqui presente, conosco aqui hoje. Bom, vou passar um pouco aqui, é muito detalhe o que fizeram aqui. Aqui é um pouco o que aconteceu. Nós estamos hoje, e eu queria que... Pedir uma salva de palmas. 100% dos estados já aderiram a esse programa, e 97,1% dos municípios... Eu estou pedindo aqui para o pessoal saber quais são os municípios que estão faltando, para a gente poder ligar, para a gente aderir, porque a ideia, gente, é criar um grande pacto nacional em relação a isso. A gente construir isso juntos. E eu sei que o trabalho das entidades não governamentais, os que hoje dão apoio, dão suporte, é fundamental nesse processo. A ideia é que a gente possa todos nos unirmos, com o único objetivo, de garantir a qualidade e a melhoria da aprendizagem das nossas crianças nesse país. Então, eu fiquei muito feliz que em pouco tempo, praticamente, quase a totalidade dos municípios e estados brasileiros já aderiram ao programa. Então, está nesse processo da construção dos planos de ação do território, os articuladores já foram nomeados, eu participei da nomeação desses articuladores, que estão passando por formação, por qualificação. Então, aí, um pouco o histórico, eu não vou detalhar muito. Então, está um pouco o que cada... e as ações futuras que serão realizadas. Nós vamos à adesão dos planos de ações territoriais e estaduais pelos municípios, a indicação dos articuladores, estão faltando, nós só indicamos até agora os articuladores estaduais, a liberação dos recursos via plano de ações do PAH, nós vamos liberar agora, em novembro, para a questão da formação e da compra de material impresso, material pedagógico. Então, nós já estamos com o recurso garantido para esse programa, deixar isso muito claro para vocês, isso é uma prioridade do Ministério. Nós vamos estar disponibilizando, através do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, os recursos, porque cada escola, cada sala de aula vai ter aquele cantinho da leitura, construído lá com... Então, nós vamos liberar agora o recurso para que cada escola implemente o seu cantinho da leitura nas suas escolas. Está sendo em elaboração pelo INEP a propósito da meta, porque nós vamos definir uma meta. Isso nós vamos pactuar todos nós conjuntamente. qual será a nossa meta para o final de 2024, qual será a nossa meta para o final de 2025, 2026, para que a gente possa alcançar aí uma meta que a gente possa chegar aí ao ideal. A premiação, nós estamos fechando a premiação, nós vamos ter, repito, a premiação a nível nacional, mas estamos finalizando o desenho com a Unesco da premiação internacional. Acho que é importante o reconhecimento, o reconhecimento do trabalho dessas escolas, desses municípios, desses estados. E, para mim, isso é uma das coisas que pesa muito e vale muito. E o empoderamento. Quando... Eu estou dando esse exemplo do Ceará, mas tem vários exemplos aqui, do Piauí, de Goiás, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, enfim. Mas, quando a sociedade, ela se empodera desse projeto, quando os professores, diretores, prefeitos, prefeitos, isso é um orgulho tão grande para o município, para a cidade, cumprimentar aqui o nosso secretário da Paraíba, o Robertão, conhecido como Robertão. Mas... Portanto, uma política, ela não pode... Primeiro, como eu falei, construída de cima para baixo. Ela precisa ser construída... Horizontalmente, com a participação de todos. E empoderada, para que, independente das mudanças, ela possa continuar. Independente do governador que venha, independente do prefeito que venha, ela possa continuar. Ser uma política de Estado. Portanto, isso é fundamental nessa construção. Bom, e a realização de avaliações de leituras e avaliações diagnósticas e formativas, já em 2024, nós vamos querer já financiar e bancar essas avaliações. Bom, a gente está prevendo aí, para esses quatro anos, três bilhões de reais em investimento, porque também tem equipamento, tem infraestrutura que nós vamos repassar para estados e municípios. Mas dizer que eu quero sempre deixar registrado, e a minha vinda aqui hoje foi com esse objetivo, de dizer que o Ministério da Educação não quer substituir nenhum programa que vocês estão implementando nos seus estados ou nos seus municípios. O que nós queremos é apoiar, é estimular e incentivar os estados que não implementaram e apoiar os estados, seja no estágio que estiver, é apoiar os estados que já implementaram essa política. Portanto, deixar isso muito claro, e continuar essa parceria importante com as instituições não governamentais que têm apoiado os estados e os municípios, a quem eu queria aqui pedir uma salva de palmas pelo trabalho que eles vêm realizando. As fundações de apoio são especialistas, são estudiosos, que têm estimulado algumas políticas que têm sido exitosas, de experiências que têm sido exitosas, não adianta a gente inventar a roda. A gente precisa pegar as experiências que já são exitosas, que trouxeram resultados importantes, e transformar isso em políticas públicas a nível de país, a nível de estados, a nível de municípios. Isso seja para a educação, para a saúde, para a segurança, para qualquer área de qualquer política pública. Então, é dizer que os recursos estão garantidos, e isso vai se complementar também, se complementa com outro programa que nós lançamos, que é o programa de escola a tempo integral, que não é só aumentar o tempo da escola, é uma escola que seja integrada, é uma escola que integre a escola com a comunidade, o estudante com a família, que possa dar oportunidade para a criança ter esperança. O que nós precisamos garantir é que essa criança, e, aliás, esse programa, é até para a gente cumprir a nossa meta do PNE. O Plano Nacional da Educação diz que até 2024, o Brasil tinha que ter pelo menos 25% das suas matrículas de ensino, da educação básica, em tempo integral. Nós precisamos aumentar em 3 milhões e 200 mil novas matrículas para alcançar essa meta. Eu sei que tem Estado que já está aí com 60%, mas tem Estado que praticamente tem poucas matrículas na educação básica. E o programa, ela vai desde a creche até o ensino médio. E a gente procura estimular no ensino médio o ensino técnico e profissionalizante. Até para a gente também puder alcançar nossas metas de profissionalização dos nossos jovens nesse país. E, em breve, o presidente Lula vai estar encaminhando ao Congresso Nacional uma nova política de apoio aos jovens do ensino médio, uma espécie de bolsa-poupança, para que a gente possa dar um apoio, dar um auxílio a esse jovem, para que ele permaneça na escola. A gente não quer perder nenhum jovem, principalmente no ensino médio, que é uma fase que às vezes exige do jovem trabalhar para ajudar a família por conta das necessidades. Portanto, nós vamos implementar essa política como um dos mecanismos para a gente poder estimular a permanência do jovem na nossa escola. Então, esse é um processo. Repito, esse é um processo. E eu, para encerrar aqui as minhas palavras, dizer que, para mim, é um orgulho muito grande, juntamente com essa equipe preciosa, como temos aqui ao meu lado o ministro Hélio Dias, que temos trabalhado juntos no programa Bolsa Família, porque uma das condicionalidades do Bolsa Família é a presença do jovem na escola, é a vacinação da nossa criança, do nosso jovem. Portanto, é um trabalho conjunto que o governo brasileiro está fazendo. Mas nós sabemos, e vocês sabem melhor do que ninguém, que o grande caminho para a gente construir uma nação soberana saiu agora um relatório hoje que o Brasil diminuiu 7,4% a sua produção científica em 2022 comparado com 2021. E isso é fruto de um país que não enxerga, que não olha, que é através da educação, que é através da ciência, que é através da tecnologia, que o Brasil se torna um Brasil mais justo, mais soberano e de mais oportunidade para nossas crianças e para os nossos jovens. Então, nós perdemos aí, nós estamos nos 51 países avaliados em termos de produção científica, nós ficamos em último lugar no Brasil em 51 países avaliados. E isso demonstra a preocupação de um país que negou uma pandemia, que negou a ciência, que negou a vacina. E a gente sabe o quanto a ciência e a tecnologia é importante para os avanços de um país. Então, nós estamos falando aqui, é de garantir, porque nós todos aqui estamos numa passagem, e é garantir que a gente possa construir um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e não há outro caminho a não ser através da educação, de qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens nesse país. Não é justo um filho de um pobre não ter direito de ir para uma boa escola. Não é justo que um índio, um quilombolo, um negro não tenha, porque quando a gente vai ver, comparar o resultado de qualidade da educação entre negros e brancos, a gente vê a distorção e a diferença. Portanto, é esse desenho, é essa construção que nós precisamos construir, fazer nesse país. E vocês são fundamentais nisso, cada estado, cada município, e o papel do MEC é esse. Eu vim aqui hoje para dizer que nós estamos juntos, juntos para construir uma forte política de alfabetização na idade certa nesse país, garantindo um futuro melhor para as nossas crianças e para os nossos jovens. Um forte abraço aí, parabéns. Eu queria mais uma vez pedir uma salva de palmas para vocês, para todo professor, toda professora, toda liderança educacional desse país, e que a gente possa, o Brasil voltou, e que a gente possa construir isso juntos. Um forte abraço e viva a educação. Obrigado, gente. Tá aí, essa foi a participação do ministro da Educação, Camilo Santana, no Seminário Nacional pela Alfabetização. O ministro destacou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançada pelo governo. Outros ministros ainda vão participar desse seminário, como é o caso do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e também da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A gente pode voltar a qualquer momento para levar até você. Aliás, nós já vamos dar continuidade aqui mesmo, porque teremos, nesse momento, a participação de outro ministro de Estado. Veja aqui com a gente. Peço que vocês, por favor, permaneçam nos seus lugares, para não atrapalhar o próximo painel, gente. Não rolou. Nós vamos aguardar, então, a organização do seminário para voltar ao vivo com a participação dos outros ministros. Continue com a gente aqui no Canal GOV, onde você encontra todas as informações do governo federal. Até logo mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os instrumentos econômicos, os incentivos para a mudança do modelo de desenvolvimento e ainda o eixo do desenvolvimento sustentável, que aí é a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, o turismo, a bioeconomia, toda a parte, inclusive, de agricultura, a agricultura de baixo carbono. Legenda Adriana Zanotto Mercosul, ONU, G7, G20, BRICS, são siglas, letrinhas, que podem até confundir um pouco as pessoas. Mas, no fim das contas, é uma coisa só. O Brasil no Mundo. Brasil no Mundo, todo sábado, 8h30 da noite. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E para fazer parte desse painel foram convidados ministros do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Welton Dias, sejam bem-vindos. Ministro de Estado da Igualdade Racial, Aniele Franco, seja bem-vinda. E o Ministério da Fazenda, aqui representado pela Karina Vitral, que é assessora da Secretaria Executiva. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós falamos aqui, em um dos principais temas, sobre o regime de colaboração. Como trabalhar essa política pública, uma das mais importantes do nosso país. E a nossa meta é não deixar nenhuma criança para trás. Precisamos atender todas elas e fazer com que essas crianças sejam alfabetizadas quando ela completa sete anos de idade, no segundo ano do ensino fundamental. Acabamos de ouvir aqui a fala também do ministro Camilo, o qual eu levo meu abraço também. E falar que nessa gestão do presidente Lula, o que nós estamos vivenciando é o diálogo. Muito próximo. Era uma ação que há muito tempo não acontecia com estados e municípios. Eu estou na minha secretaria lá do estado de Mato Grosso desde 2017. E só nesse ano o ministro Camilo já foi três vezes no estado de Mato Grosso para falar de várias ações em colaboração e várias ações em parceria com o estado. E essa agenda intersetorial, ela é muito importante para a gente garantir o resultado e a eficácia dessa política pública. Então, o ministro Camilo falou aqui de uma agenda importante também, alfabetizar jovens e adultos. Lá no estado de Mato Grosso, 6% de jovens e adultos não são alfabetizados. E eu tenho certeza que isso é uma realidade nos outros estados também. E a gente não pode tampar os nossos olhos e esquecer dessa população significativa. Se eu quero uma criança alfabetizada, eu preciso que o pai dela também seja alfabetizado. E nós temos hoje uma realidade de muitos adultos que ainda não estão alfabetizados no nosso país. Então, nós vamos iniciar esse bloco agora com a fala da Karina, representando o Ministério da Fazenda. Vai ter 15 minutos da sua fala para falar da agenda intersetorial. Como o Ministério da Fazenda pode contribuir com esse grande projeto que os estados já estão realizando, juntamente com o programa, com a política pública do governo federal, que é a criança alfabetizada, apresentada pelo nosso ministro Camilo. Está com você a fala. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar a realização do evento, quero agradecer o convite do Veveu, trazer aqui o abraço do ministro Fernando Haddad a esse evento, o ministro que já foi ministro da Educação também, então tenho um carinho muito grande por essa pauta. Quero cumprimentar meus companheiros aqui de luta, a ministra Aniele Franco, o ministro Wellington, quero cumprimentar a mediação da mesa e dizer que para mim é um prazer muito grande ser convidada do Ministério da Fazenda para discutir esse tema, porque eu fui presidenta da União Nacional dos Estudantes. E agora eu sou assessora... Agora eu sou assessora da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, mas até pouco tempo eu estava... Agora eu estou, na verdade, numa nova forma de luta, porque eu não acho que a gente sai da luta quando a gente vem para o governo, muito pelo contrário, a gente faz da política pública também uma trincheira de luta. Mas até pouco tempo eu era uma liderança estudantil, lutando pelo Plano Nacional de Educação, participando das CONAIs, das Conferências Nacionais de Educação, Então, para mim é um carinho muito grande poder voltar e discutir quais são os aspectos econômicos de um processo tão antigo de insucesso da política pública, de superar o analfabetismo no Brasil e quais são os aspectos econômicos disso. Porque é óbvio que também tem influência, tem consequência para a economia brasileira. E para mim também é um prazer muito grande ser convidada aqui como representante do Ministério da Fazenda, porque talvez em outros momentos, naquela época que a gente não gosta de lembrar do Posto Ipiranga, enfim, a economia, o Ministério da Economia não tinha nada a ver com isso. Mas, não, nessa gestão, na gestão do ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda tem a ver com educação, tem a ver com o projeto de futuro, quer discutir o que a gente quer para o nosso país para os próximos 10, 20 anos, quais são os gargalos do ponto de vista da educação social que nós precisamos resolver para ter uma economia mais pujante. E, com certeza, a educação é um dos pilares fundamentais para isso. O ministro Fernando Haddad tem dito que esse primeiro semestre foi um semestre de arrumar a casa, e teve arcabouço fiscal, teve reforma tributária, mas que, a partir de agora, através do plano de transformação ecológica, que eu vou utilizar aqui de um PowerPoint para vocês conhecerem esse plano, porque para a gente também é bem importante divulgar, discutir com amplos setores esse plano para o Brasil, que, como diz o presidente Lula, não é um plano de transformação ecológica, que é um novo Brasil que pode surgir da união, da transição, por um lado, de uma economia para uma economia de baixo carbono, ou seja, a meta de descarbonizar a economia com relação a diversos setores, mas, mais que isso, é aproveitar que vamos fazer transformações na nossa economia para criar um novo ciclo de desenvolvimento para o nosso país, baseado numa economia limpa, na energia limpa, na bioeconomia. E aí eu queria apresentar o que a gente tem pensado para esse plano, para vocês verem e pensarem junto com a gente qual é o papel da educação nesse novo ciclo. Então, rapidamente aqui um beabá da questão climática, porque a gente sempre gosta de apresentar esses dados, porque talvez de quem não é da área ambiental, quem não é da área da economia, é muito representativo isso. Isso daqui é o histórico de emissões de CO2, dos gases do efeito estufa, desde 1960. Esse gráfico já é bastante significativo da subida da emissão de gases. Mas se a gente pegar esse outro gráfico aqui, que é como se a gente estivesse indo lá atrás, no ano zero, até agora, olha o que a gente está fazendo. Isso daqui, basicamente, ali no início é a Revolução Industrial. E desde que a gente foi desenvolvendo o capitalismo no mundo, a emissão de gases do efeito estufa tem crescido vertiginosamente. E aí qual é o problema disso? O que tem causado, rapidamente? O uso da terra, carvão, petróleo, gás, cimento, enfim. É indústria barra produção de energia. Mas o que a gente tem com isso? Por que lutar contra as mudanças climáticas? Por que reverter o quadro de emissões de gases do efeito estufa? Primeiro, porque a crise climática afeta os mais pobres. Ali você vê no mapa, em verde, quem tem menos risco e em vermelho quem tem maior risco. E são os países geograficamente subdesenvolvidos, inclusive, que estão, quem tem maior risco de sofrer com os impactos da crise climática. E no Brasil também é assim. Nas regiões mais pobres no nosso país, serão as mais afetadas com o aumento da temperatura da terra. Agora, o plano de transformação ecológica não vê somente as mudanças climáticas como uma necessidade de reversão, mas também como uma oportunidade. E aí a conjuntura internacional também precisa ser levada em conta. O mundo comprou a agenda climática e aqui, nesses três quadradinhos, tem três grandes planos internacionais. O primeiro, Inflection Reduction Act, que é o IRA, nos Estados Unidos. É um plano de quase um trilhão de dólares em investimentos em energia limpa. O Green New Deal Industrial Plan, que é da União Europeia, um grande New Deal verde da indústria. E a China, com o 14º Plano Quinquenal. Isso significa que as três maiores economias do mundo vão colocar muito recurso nessa agenda climática, em energias limpas. E nós precisamos saber como o Brasil vai se posicionar quanto a isso. Eu falei o exemplo dos Estados Unidos, vou passar rapidamente. Estão sendo pensados, inicialmente, 580 bilhões de dólares e agora, nessas novas projeções, já está chegando a 1,2 trilhões de dólares que vão inundar os mercados no mundo todo, em torno de uma energia verde, mas também em torno da proteção, do incentivo da indústria dos Estados Unidos. Nós precisamos ter o nosso plano para proteger e incentivar os nossos caminhos para a economia. E aí o plano, então, se estrutura sobre os objetivos lá em cima. O emprego e produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social. E dividido em seis eixos. As finanças sustentáveis, que diz respeito a como que a gente vai captar recursos para essa nova economia verde. O adensamento tecnológico e aqui tem tudo a ver com a educação. E eu vou destrinchar um pouco mais esse segundo eixo, porque tem tudo a ver com a formação de mão de obra, a formação das nossas crianças, as novas profissões do futuro, que são consequências de uma população alfabetizada. A bioeconomia, a transição energética, a economia circular e a nova infraestrutura verde e de adaptação. Eu estou passando aqui rapidamente, mas para que isso desperte a curiosidade de vocês procurarem no site do Ministério da Fazenda. Enfim, esse é um plano em construção, mas que estamos colocando as primeiras medidas no ar a partir dos próximos meses. Então, queremos a contribuição de vocês. E aí, o papel da Fazenda, além da coordenação do plano, é oferecer instrumentos financeiros, fiscais, regulatórios, administrativos para isso. Mas, quais são os potenciais do Brasil? Ih, eu acho que parou aqui. Pronto. Então, a oportunidade para ser uma potência ambiental no mundo todo. A energia solar, a insolação no Brasil é melhor do que a maior parte do globo terrestre. A eólica, os ventos brasileiros estão entre os melhores do mundo todo. Isso é bom para o desenvolvimento regional, né, Wellington? Então, é o Nordeste brasileiro, são áreas que podem viver um novo ciclo de desenvolvimento através dessas energias limpas. Os biocombustíveis, que podem colocar um novo ciclo na indústria açúcleo-alcooleira, que é a indústria da cana-de-açúcar. O diesel verde, que é um diesel igual àquele que a gente coloca nos caminhões, só que feito a partir do óleo vegetal. O hidrogênio de baixo carbono, que é a separação das moléculas H2 do O, que faz com que crie esse hidrogênio e seja um transportador de energia, de todas elas que a gente possa produzir, a solar, a eólica. A bioeconomia, porque nós precisamos responder a pergunta aqui, qual é a economia possível e compatível com os nossos biomas, destacadamente o bioma amazônico e a indústria do futuro pode estar no Brasil. Então, o plano de transformação ecológica, ele é um plano de descarbonização na economia, eu queria ressaltar, mas ele é um plano, sobretudo, de tecnologia, é um plano, sobretudo, de desenvolvimento sustentável, é um plano, sobretudo, de empregos verdes bem remunerados. É isso que a gente quer reconquistar para o nosso país. O verde pode ser a nova política industrial no mundo todo e o Brasil, que tem vantagens competitivas e comparativas com relação do resto do mundo todo, pode, através de produção limpa, barata e abundante de energia, a gente pode atrair investimentos industriais para o nosso país, fazendo com que a gente supere a nossa condição de subdesenvolvimento. E aí, gente, eu quero entrar aqui no beabá de vocês, na arena de vocês. Como produzir tecnologia sem a educação? Como produzir ciência sem a educação básica? Como produzir inovação sem investimento nas universidades, sem investimento nos institutos federais, sem investimento nas escolas públicas, sem investimento no ensino técnico e profissionalizante? Tudo isso tem a ver com isso. Esse gráfico que está ali mostra a relação de inovação e per capita. É inovação por população. E você vê que o Brasil é um dos menores em investimento em inovação, em produção inovadora per capita. E a pergunta que a gente precisa fazer é, diante desse novo Brasil que pode surgir, impulsionado pelo governo Lula, impulsionado pelos ministros do governo Lula, por esse governo que voltou a ter um plano, porque o Brasil voltou, voltou para cuidar da educação, voltou para a pauta climática, abandonando o negacionismo climático, voltou para um projeto de desenvolvimento que pensa o Brasil de hoje, mas que pensa o futuro dos brasileiros. E nós precisamos nos perguntar, o que a gente precisa transformar na educação para esse novo tempo, para esse novo ciclo? E vocês falaram aqui o dia inteiro sobre políticas públicas de alfabetização, de superação do analfabetismo, e as consequências, as consequências de ter uma população que ainda não superou o analfabetismo, é ter um desperdício de cérebros, de potencialidade para esse novo Brasil. Então, eu elenquei aqui questões a serem debatidas, né? Então, o novo ciclo de desenvolvimento verde vai exigir uma política educacional, enormes desafios, né? Superar os antigos problemas, como é a superação do analfabetismo, precisa ser enfrentada, porque senão vira entrave para o desenvolvimento. Será necessário pensar a formação de mão de obra. É claro que a educação está muito além da formação de mão de obra, mas ela influencia na educação profissionalizante, na educação técnica, tecnológica. A formação de mão de obra para essas novas tecnologias existentes, e que ainda vão surgir. Então, precisa ter uma formação, do ponto de vista das profissões e dos caminhos, absolutamente atualizada. Novas profissões vão surgir e outras desaparecerão. Como lidar com isso em pleno século XXI? E a integração das universidades, da pesquisa, da ciência e tecnologia com o setor produtivo, para que cada vez mais a gente, através de inovações tecnológicas, tenha ganhos de produtividade. Essas são apenas alguns dos pitacos que a gente tem tido, mas não só pitacos, a gente tem construído, em conjunto com o Ministério da Educação, diálogos para pensar como pensar esse novo Brasil através também da educação. E, por fim, terminar com essa máxima. A transformação ecológica é uma oportunidade para o Brasil, e não somente um custo. E quando você tem o Ministério da Fazenda pensando, junto com os outros ministérios, como um país, um projeto de país, a gente tem mais esperança de que o nosso país voltou e o nosso país tem jeito. Obrigada. Muito obrigado, Karina. Parabéns pelas suas contribuições. E o que me chamou a atenção aqui, no início da sua fala, é que o Ministério da Fazenda tem tudo a ver com a educação. Tenho certeza que muitos secretários municipais e estaduais que estão aqui sempre têm uma discussão árdua lá com o secretário de Fazenda, com o secretário que cuida das finanças do município. E nós só vamos garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa se a gente garantir essa criança, esse jovem, no orçamento. Garantir essa criança no orçamento significa dizer que as ações vão acontecer. Então, todas as vezes que a gente planejar o nosso plano de trabalho, discutir o nosso planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, o orçamento é fundamental. E vendo o Ministério da Fazenda falando dessa forma, nos enche de esperança quando o ministro Camilo apresentou aqui que vai ser investido nos próximos quatro anos, três bilhões de reais no programa Criança Alfabetizada para garantir a política em regime de colaboração, para garantir a contratação dos articuladores estaduais, articuladores municipais, garantir que as avaliações sejam executadas nos municípios. Eu acho que esse é o grande papel, trabalhar o governo federal juntamente com o Estado numa política em regime de colaboração, induzindo esses municípios, que afinal, onde acontece a política pública é no município. Eu sempre falo lá no Estado de Mato Grosso, para os 141 prefeitos. A política, o aluno, o profissional da educação, ele está no município. Então, a gente tem que induzir os municípios a boas práticas. E, às vezes, aquele município pequeno, onde tem 5 mil, 6 mil, até 10 mil habitantes, nunca teria condições de investir lá do seu orçamento um material didático que converse com a rede dele, uma formação que tenha a cara do professor do município, uma política de incentivo, um articulador sendo contratado para fazer a formação dos seus professores naquela região. Então, isso é muito importante. E pensando também no estudante do século XXI, pensando nessa matriz econômica, nessa matriz sustentável, a questão do baixo carbono, a educação, formar esses jovens para essas profissões do século XXI, pensar na educação técnica, profissionalizante, isso é muito importante, fazer com que a política do ensino médio garanta essa qualificação técnica, essa qualificação profissional, pensar nesses postos de trabalho. Eu vejo essa agenda intersetorial superimportante. A gente tem que conversar com todos os ministérios, porque a educação é um papel de toda a sociedade. Está certo? Então, muito obrigado pela sua fala. Eu convido agora, senador, governador, e agora ministro, o Elton Dias, que é um craque aí, eu tenho certeza que é um apaixonado pela educação, e agora está na missão aí do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social da Família e Combate à Fome. E no início da minha fala, ministro, aqui no painel de abertura, eu falei que a gente tem duas oportunidades agora de combater a fome no Brasil. A primeira é que vocês estão cuidando, que se você combate com a panela do presente, que é colocar o arroz, o feijão, a carne lá na mesa das famílias brasileiras. E para a gente combater a fome do futuro é com a panela da alfabetização. É só com a educação que nós vamos combater, de fato, essa desigualdade e garantir que aquelas crianças, aqueles jovens possam colocar em prática os seus sonhos. Então, nós, como gestores públicos, temos essa responsabilidade. Então, convido o nosso ministro, o Elton Dias, para a sua contribuição. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Olha, para mim é uma alegria muito grande. Primeiro, sabemos aqui, tanto eu, a Aniele, como também a Karina, mas eu acho que mais de tudo vocês, da gente ter tido, nas escolhas do presidente Lula, duas escolhas especiais. A primeira, a escolha de Camilo Santana, dessa história belíssima do Estado do Ceará, a exemplo de uma geração de vários secretários, secretárias, com muita dedicação e entregas, de bons resultados. O outro, pegar um da educação e botar lá na fazenda. Acho que, no dia a dia, quem lida aí com as fazendas, sabe que, quando chega lá, a conversa, às vezes, fica truncada. Então, é muito importante. A gente fez também lá, na época que eu era governador, o Rafael, que tem uma experiência em educação, quem foi lá para a fazenda lá, deu tão bom que virou governador lá, no primeiro turno. Quero aqui saudar com muita alegria, então, toda a equipe do MEC, toda a rede de educação dos estados, dos municípios, cada secretário, secretária, cada liderança municipal também, aqui, cada gestor, gestora. E também, é claro, com muita satisfação, aqui, cada professor, professora, cada um dos que, eu sei, com muita paixão, tem áreas que só dá para trabalhar se for com o coração, com o amor. E a educação, o social, enfim, são destas áreas. Sim, deixo um abraço aqui ao Camilo, dizer do agradecimento desse convite. Aqui, a associação, bem comum do bem comum também, eu quero pedir aqui uma salva de palmas, uma importante parceira de muitos estados, por esse trabalho, aqui, através do VVU. Aqui, a minha querida Aniele. A Aniele, aqui, nos inspira, tanto pela sua própria história, mas, de modo especial, pela forma corajosa com que trabalha desafios. Certamente, ela vai colocar, com muito mais força, o desafio da igualdade racial. O nome do Ministério já diz a missão. Então, não é uma tarefa simples. Eu, que venho dos povos das origens, da população indígena, sei aí o quanto temos passos a dar em relação a negros e negras, em relação a tantas desigualdades que temos. Aqui, o prazer de ter aqui como mediador, nada menos do que o meu querido Alain Porto. Leva lá o meu abraço ao governador do Mato Grosso. Fomos colegas juntos aí nessa caminhada. Vamos estar lá, em Mato Grosso, sexta-feira, lá, juntamente com o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, outros ministros. Vamos estar lá, tratando do tema social, também do plano safra, enfim, várias outras áreas. Minha querida Karina, que alegria ver você que vem aí dos movimentos de base dos estudantes e agora sentada aí nessa missão na educação. Em nome de todos os estados, aqui em nome do Roberto Souza, secretário da educação da Paraíba, aqui em nome do Rony Vieira, secretário de educação do Paraná, e da Fátima, secretário de educação do Goiás, da Priscila, também aqui prefeita de Ferraz, Vasconcelos, em São Paulo. Saudar aqui a cada uma de vocês. Eu vou ficar de pé aqui, só para colocar. Estes dias, quando esteve lá no Piauí, a gente, tanto o presidente Lula e também a Aniele, esteve lá o ministro Camilo, Lá ele teve um encontro com dois jovens. Um primeiro era um jovem que quando, presidente em 2003, quando foi lançar o Fome Zero lá no Piauí, ele encontrou-se com uma família, entre tantas famílias, da cidade de Guaribas. Guaribas, naquele instante, naquele retrato, a cidade mais pobre do Brasil. pobreza na educação, pobreza na educação, o IDH era menos de 0,3, a gente não conseguia nem saber, porque só consegue medir ali até IDH 0,3, é difícil medir abaixo disso. Muito baixo desenvolvimento em educação. Aliás, era 0,3 também o do Estado, o IDH 0,3. E, na educação, desculpe, o IDH geral 0,4. E ali, aquela família era cinco filhos, pai e mãe, e um garoto chamado Natanael, oito anos, o presidente entregou para ele o primeiro cartão do Fome Zero, que mais tarde se transformaria em Bolsa Família. Aquele garoto, agora, por conta principalmente da educação, ali não tinha ensino médio, passou a ter ensino médio, não tinha ensino técnico, passou a ter ensino técnico, passaram os alunos a ter porta de chegada pelo Prouni, Natanael chegou lá, passou no vestibular, foi estudar em Campinas, em São Paulo, ele, casado com uma outra piaviense que foi parar lá em Campinas, os dois se formaram em Direito, são advogados trabalhando em Campinas, São Paulo e trabalhando para o terceiro setor, trabalhando com os movimentos sociais. E agora, na ida do Camilo, essa pactuação com o governador Rafael, onde foi assinado lá o pacto pela alfabetização na idade certa, o pacto para a implementação de escola de tempo integral, Piauí é um Estado também que já cumpre a meta que o Brasil está querendo alcançar na área de escola de tempo integral, e a meta lá agora é alcançar 100% das escolas de tempo integral, inclusive, caminhando para que se tenha com o modelo da escola de tempo integral, a condição de ter toda a grade necessária para a educação básica e ter o tempo também necessário para a educação profissionalizante, além da retomada das obras inacabadas e lançado lá esse plano de melhoria na rede de educação. E lá quem falou em nome dos professores e professoras foi o professor Heraldo Folha. Na época também, 2003, era um menino que também a exemplo do Nathanael estudou, ele fez essa área nova das tecnologias avançadas e vejam só, é professor, concursado, universidade estadual, dando aula de nível superior, sabe aonde? Em Guaribas e dando aula, sabe de que? De tecnologias e inteligência artificial em Guaribas, no Piauí, aquela cidade do fome zero. Então, eu conto essas duas histórias para mostrar a força da educação na vida. Poderia contar a minha própria história e olhando para esse auditório, tenho certeza certeza que centenas e talvez de histórias também de vencer, vencer a fome, vencer a pobreza e o alicerce é a educação. São muitas coisas que são importantes para vencer a fome e vencer a pobreza, mas nenhuma delas é tão potente quanto a educação. digo isso para, por uma experiência própria, de ter vivido a fome e a pobreza e ter tido a oportunidade de ser por 16 anos, acompanhando mais de 20 anos, a experiência do Piauí, que era IDH04 e agora em 22 era muito baixo desenvolvimento no IDH e alcançou em 22 agora 07 autodesenvolvimento. Está certo? Com melhoria e educação em expectativa de vida e também em renda. Então, para mostrar que tem uma força fundamental. também é um Estado que tem o ensino técnico em todos os municípios, o ensino superior em todos os municípios e chegando a próxima de 70% dos municípios com pós-graduação. Está certo? E não é à distância. É presencial, a gente usa também a mediação tecnológica. Eu conto sobre isso para também trazer para a realidade de dezembro, janeiro de 22, janeiro de 23. Recebemos o Brasil com 94 milhões e 700 mil pessoas na pobreza. No meio disso, aí nós estamos falando de aproximadamente 19 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. Estamos falando de um país que o presidente Lula tomou posse e ali encontramos o Brasil com 55 milhões de pessoas no auxílio Brasil. Depois, Bolsa Família, que significa na extrema pobreza. São aquelas pessoas que vivem numa família ou às vezes até abandonadas com uma renda abaixo de 218 reais per capita, que é o que a gente trabalha no Brasil como a linha abaixo da pobreza, a miséria, a extrema pobreza. Então, é um grande desafio, é um grande desafio. E eu vim hoje aqui, quando me falaram desse encontro, na verdade, para fazer um compromisso, uma proposta e um compromisso. o Ministério de Desenvolvimento Social já trabalha integrado com a educação, mas eu vou ser sincero com vocês, ainda pouco integrado, ainda pouco integrado. O SUS, o Sistema Único da Assistência Social, ainda é pouco conhecido. Nós estamos falando de uma rede que tem diretamente, ou seja, sustentado com uma forte participação do MDS, mas integrado com estados e municípios, uma rede com 12 mil unidades no Brasil inteiro. Um centro de referência de assistência social, a exemplo das UBS, em cada município. Cuida da nossa é a atenção primária, cuida do ensino infantil, do ensino fundamental, vamos comparar, cuida da atenção básica, o nome lá também é atenção primária, atenção básica. Já assistentes sociais, psicólogos, cadastradores, o agente social, que a gente chama de visitador, enfim. E ali, nós temos ainda o CREAS, que é a nossa média-alta complexidade, que equivale a um ensino médio superior na educação. São pessoas com graduação, com mais formação adequada, especializados em pessoas com deficiência, em população de rua, em crianças e outras pessoas que perderam vínculos, enfim, com a situação mais dramática do ser humano, eu chamo assim de cuidar da UTI do social. Essa rede é extraordinária. E o Brasil desmontou, mas ainda tem uns saldos aí de centros pop, centros mesmo especializados no desafio, que é muito maior do que era lá atrás, da população em situação de rua. Mas, quando a gente soma isso com as redes de acolhimento, ali onde a gente, estava agora, há pouco, lá em São Paulo, lá no evento, tratando, por coincidência, educação social e gestão do terceiro setor. E ali, eu pude ver a força do SUAS. Ou seja, ali, a gente tem um trabalho do grupo que faz a obra Dom Bosco, que é uma rede que está presente em todo o Brasil, integrado com o município, com o Estado e essa participação. Mas, vejam só, o fato é que nós temos integrado com todas as redes de acolhimento. Ali onde a gente cuida de crianças que a mãe abandonou, às vezes, na maternidade, por razões diversas. Pessoas com deficiência que são abandonadas, pessoas que foram parar numa situação de rua e por aí vai. Então, nós chegamos a 36 mil unidades em todo o Brasil. 36 mil unidades. Eu estou falando de um conjunto de profissionais que chegam a 370 mil pessoas que, no mínimo, duas vezes por ano vão na casa de todas as pessoas naquele município. E, a partir daí, muitas vezes, quase tem aqueles casos que vão todas as semanas. Eu conto isso para que vocês compreendam a importância da integração da minha opinião dos SUAS, do sistema da educação, mas o sistema da saúde e acho que temos que avançar para o sistema vinculado ao trabalho e também à segurança que são aqueles que a gente trabalha. claro, sobre a orientação da Aniele em relação aos graves problemas específicos da igualdade racial, da SIDA em relação às mulheres, da Sônia em relação aos povos indígenas, lá o Silvio Almeida naquilo que abarça quase tudo isso na área dos direitos humanos. O que eu estou propondo aqui na prática é quando a gente elaborou a nova lei do Bolsa Família, nós trabalhamos algumas fortes mudanças. Uma primeira delas, quando entra na rede de proteção não sai mais, não deixa mais de ser protegido. O Brasil tinha um problema de entra, sai, entra, sai. Nós estamos modernizando o cadastro único, fazendo medição já todo mês, todo mês uma nova folha do cadastro único, integrado com vários sistemas, que coloca uma base de dados de 1,3 pentabyte de informações, mas também com toda essa rede que faz visitação. Tem a escrita, porque quem não tem direito sai, e quem está fora e tem direito entra. A gente completou agora, vocês teram uma ideia, de 2 milhões e 300 mil famílias que tinham direito, estavam passando fome e não conseguiam entrar. Estamos falando aí de mais ou menos 7 milhões de pessoas. Do outro lado, também, nós temos mais de 3 milhões de pessoas, vejam só, pessoas com salário mensal comprovado de 20 mil reais, 6 mil reais, sei lá quanto, e recebendo auxílio Brasil. Brasil. Então, se imagina, um milhão de pessoas dessas, é um desvio de 8,4 bilhões por ano, só para a gente ter uma noção do tamanho do que se fez. Então, o que é que nós temos que trabalhar? O foco é, eu disse, a gente tem que trabalhar com a população adulta, por isso que é importante o programa de jovens e adultos, desde a alfabetização do adulto até a oportunidade de trabalhar, eu acho que esse é um caminho importante. Mas a grande aposta do Brasil, desde o primeiro momento do fome zero, é não deixar, não perder nenhum das novas gerações. Nenhuma pessoa, nenhuma criança que nasceu de 2003 para cá, a gente deixar de dar a mão. E veja os dados que devem ser divulgados com expectativa é que seja agora na próxima semana um estudo que trata da primeira geração, nós vamos completar agora 20 anos, daquela geração dos primeiros 10 anos do Bolsa Família. 60% saiu da pobreza, dessa geração do Bolsa Família, e mais da metade foi para a classe média. Então, é um sinal que o caminho é vigoroso e é certo. É isso que a gente está retomando. Aqui, a preocupação com a saúde, por isso, a preocupação com a gestante, o pagamento, na verdade, ele é mais para a gente ter o controle. Recebe o mínimo de 600 reais, mas recebe além disso mais 50 reais. Na verdade, é muito mais para a gente ter ali um controle específico. Assim como a própria criança, mais 150 numa família pobre, faz a diferença, mas a essência é poder ter o acompanhamento da criança com mais de 7 também e o adolescente até completar 18. É a fase que se a gente, que nem é uma árvore, você, quem já trabalhou com plantação, eu gosto muito do campo, quando você coloca ali uma semente, acompanha o germinar, o nascer, enfim, então, quem já criou filho, filha, quem é avô, avó, sabe aqui perfeitamente do que eu estou falando. Por isso que a gente está trabalhando é para garantir as condições de não perder ninguém. Esse acompanhamento com saúde, matriculado já na primeira infância, ter a condição de creche para quem precisar, ter a condição de não só estar matriculado, estar frequentando, estar ali tendo aproveitamento, ou seja, aprendizado, inclusive o aprendizado na idade certa, o ideal é já até os seis anos de idade, mas no máximo até os sete anos, ou seja, primeiro e segundo ano, como o ministro Camilo colocou aqui, é o desafio, de maneira que a partir daí você poder garantir a educação básica, como alicerce mínimo, numa perspectiva de porta para uma profissão, de nível técnico, de nível superior, de pós-graduação, enfim, como aconteceu com Nathanael, com Heráclos, assim, milhões no Brasil. E aqui, o desafio é, como que a gente pode fazer um acompanhamento ainda mais forte? Não dá para a gente conversar somente quando a criança já abandonou a escola. É preciso que a nossa rede saiba, junto com a rede de educação, ali, quando começou a faltar a aula. O que aconteceu? Está tendo violência em casa? É alimento? É falta de condição de transporte? Eu acho que se as duas redes trabalharmos juntos, a gente tem uma possibilidade muito grande de não perder ninguém. Então, hoje eu vim aqui participar desse momento, todo o apoio para essa meta da alfabetização na idade certa, mas, principalmente, para que a gente possa ter um olhar especial para todas as pessoas do Brasil, mas um olhar muito especial para esse público do Cadastro Único e, especialmente, do Bolsa Família. Nós, juntos, lançamos agora, como eu disse, o Brasil sem fome. O presidente, hoje, fez um discurso poderoso na ONU. Um líder que chega na ONU e ali, sustentado numa história de vida e daquilo que fez e está comprometido de novamente fazer no Brasil, diz o mundo e que tal se a gente ficar indignado quando encontrar uma pessoa passando fome? Porque, se a gente não ficar indignado, não adianta fazer compromisso. Então, o que ele lá está querendo é que o mundo, o mundo inteiro, cada país tenha indignação por conta de pessoas que passam fome e o compromisso de tirar da fome. A indignação de pessoas que estão na pobreza. Ele contou esses dias de um garoto na viagem que ele fez à África que disse para ele, eu viajei com ele quando fomos lá para o Piauí lançar o Brasil sem fome e ele disse que encontrou um garoto, garoto 8, 10 anos lá em um dos países da África e ele disse vem cá me dê um abraço o garoto deu um abraço aquele jeito dele e eu te pergunto qual é teu sonho? O que é que você deseja para você do seu futuro? E o garoto disse eu quero ser pobre e ele disse que tomou um susto não sei você quer ser o que? eu quero ser pobre mas por que você quer ser pobre? porque a miséria que eu vivo eu tenho inveja dos pobres daqui então é isso que acontece não é a nossa volta no Brasil e em muitos lugares do mundo indignação é isso que o presidente chamou hoje lá e mais ainda respeito ao ser humano a paz não interessa se é na Ucrânia se é na Rússia em qualquer lugar do mundo nós temos que pensar na paz pensar nos direitos humanos ou seja o presidente de hoje botou na mesa da ONU a pauta e o compromisso que quer na ampla maioria do povo então a gente por isso aumenta a nossa responsabilidade no Brasil é um líder mundial que ao fazer isso chama para si também uma grande responsabilidade eu quero com essas palavras dizer a vocês que é é preciso a gente trabalhar juntos todas as redes existentes e mais uma vez repetir aqui eu vim aqui hoje para estender a mão MDS e educação queremos trabalhar juntos juntos para trabalhar tá certo porque eu encerro dizendo para vocês novamente novamente podem acreditar nós vamos tirar do jeito que fizemos lá atrás sobre a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome vamos tirar o Brasil do mapa da fome e vamos fazer isso reduzindo a pobreza ano a ano e vamos fazer isso para garantir que a gente tenha mais igualdade e vamos fazer isso com a promoção da dignidade quem é que a fome não é só comida a fome não é só é a a renda quem é que não tem casa tá aí o minha casa minha vida e a prioridade são essas pessoas mais pobres onde que não chegou energia onde que não chegou internet onde que não chegou água potável onde que não chegou não é o calçamento onde que ainda não tem documento ou seja são 33 programas e é por isso que a gente tem que trabalhar juntos porque não é só no CRAS a gente tem que olhar isso lá na escola lá na escola lá na universidade eu tô conversando com os reitores quantos alunos da sua universidade tem famílias são de famílias que estão no Bolsa Família quantas da escola de ensino médio são do Bolsa Família então a gente tem que ir lá na escola orientar para que a gente possa de forma integral alcançar esses resultados e vamos chegar lá Deus nos abençoe muito obrigado obrigado ministro Elton deu uma aula aqui pra nós falou das boas práticas do estado do Piauí e o Brasil tem que aprender com o Brasil o meu governador lá o Mauro Mendes quando ele foi assinar o meu ato como secretário de educação ele falou o seguinte a gente não precisa reinventar a roda você vai pegar as 10 melhores educações do Brasil você vai buscar as evidências e através dessas evidências você vai construir um planejamento estratégico e lá nasceu educação 10 anos que é uma política de curto, médio e longo prazo para garantir que de fato a educação melhore essa qualidade e seja numa posição de excelência e lá nós colocamos como uma política de estado independente de eu estar na condição de secretário hoje ou governador na condição de governador os próximos governadores tem que seguir essa política a gente tem que acabar com esse negócio do Brasil de desconstruir as boas práticas todo passa gestão entra gestão tem que começar um planejamento novo tem que começar uma política nova está errado nós temos que fortalecer aquilo que está dando certo e ajustar a rota onde não está dando certo então o ministro Wellington falou pra nós aqui sobre também a preocupação de ter a base de dados do cadastro único atualizado porque boa parte das nossas políticas aqui enquanto secretário municipal e secretário de estado está nessa direção desde a conectividade desde direcionar um recurso para aquele município para aquele estudante está atualizada essa base e lá nós temos a busca ativa escolar acionar essa rede de proteção é extremamente importante nós temos lá escolas estados e municípios que tem diversos problemas e uma coisa que não foi dita aqui mas a violência dentro das escolas as facções dentro da escola a questão do tráfico de drogas as violências a questão do racismo a questão do bullying isso é algo que vem impactando também na evasão escolar e nós só vamos diminuir a evasão escolar com políticas transversais é com o ministério da fazenda é com o desenvolvimento social é com a igualdade racial é trabalhando de forma transversal a política para que essa rede de proteção seja acionada e aquela criança aquele jovem que está lá na ponta seja assistido pelo governo federal seja assistido pelo governo do estado e apoio para os municípios é só assim que a gente vai mudar essa realidade então seguindo aqui nós temos agora a nossa ministra da igualdade racial Niel Franco seja bem vinda está todo mundo ansioso aqui para te ouvir ela estava preocupada assim ó o Hélio toda vez faz isso eu deixei eu com 10 minutos 5 minutos eu falei pra ela fica tranquila que os seus 15 minutos estão garantidos e a gente quer saber da ministra quais são as principais políticas que pode ajudar nessa pauta da educação eu só queria dar um exemplo no meu estado que lá nós temos 43 povos indígenas nós temos 5 escolas quilombolas nós temos escolas do campo e o governador fez um programa super legal esse ano lá que foi o primeiro intercâmbio cultural nós levamos 100 estudantes para a Inglaterra para fazer um curso de idiomas e lá teve aluno do campo teve aluno quilombola aqui nós estamos falando da criança sendo alfabetizada na idade certa um dos principais problemas quando a gente aprofunda nos indicadores é que ainda as crianças menos favorecidas as crianças pretas não tem a mesma oportunidade que uma criança branca tem quando a gente olha os melhores resultados ainda são resultados no meio de crianças brancas como a gente promover essa equidade até porque dentro do nosso ICMS da educação nós temos lá um parâmetro de equidade então como levar isso para dentro das nossas escolas fazer com que lá dentro da sala de aula essas políticas intersetorial façam sentido para quem mais precisa e de fato a gente colocar equidade na prática nesse país dá com você a palavra boa tarde a todas todos e todes em minha defesa Wellington você sabe que eu amo te ouvir mas a gente sempre brinca entre os ministros de enxugar eu estava aqui pensando o Wellington vai me deixar com 10 minutos mas eu amo ouvi-lo de qualquer maneira é uma brincadeira interna mas queria primeiro saudar todos os professores e professoras saudar essa mesa dizer do orgulho e da honra de estar aqui porque a gente sabe que quando o assunto é educação não tem quem não se empolgue então está tudo certo vocês passarem dos 15 minutos e eu pegava brincadeira gente mas eu fiquei pensando e anotando porque é isso como boa professora que sou desde meus 17 anos eu fui criada em uma família que a minha mãe sempre falava para mim e fala ainda hoje da importância do nosso conhecimento só que o conhecimento para a gente ele perpassa por diversas etapas então a gente nasceu e criou na Maré muitas vezes eu não conseguia chegar à minha escola ou voltar da escola por conta de operações ou por conta de algum tipo de violência por isso que ainda não tinha sido falado aqui e eu queria aproveitar e pegar esse gancho do Alain porque isso também interfere muito na alfabetização e na educação básica das nossas crianças a gente pensar uma alfabetização do futuro a gente precisa pensar agora em como a gente garante comida na mesa como a gente garante um tratamento e um cuidado para os nossos professores e professoras não é largão dos professores em qualquer lugar e muito menos trazendo crianças para que a gente não consiga fazer com que permaneçam então eu não podia deixar esse ganchinho inicial e dizer que quando eu comecei a lecionar com 17 anos eu comecei nos Estados Unidos eu fui jogar vôlei e eu ao mesmo tempo que dava aula eu também era tradutora de uma penitenciária estou falando isso só para trazer um contexto e eu era tradutora de uma penitenciária que recebia por mês muitos brasileiros e brasileiras que tentavam entrar nos Estados Unidos ilegalmente e eu comecei a lecionar para os filhos dessas pessoas e também para eles porque não falavam inglês na época e eu não entendia porque que eles tanto queriam ir para lá queriam sair do país é óbvio que eu tinha nascido e criado na Maré então tinha aquele meu recorte do meu território mas eu nunca tinha dado aula até os meus 17 anos até eu ir morar fora e aquilo fez com que eu virasse o meu próprio sujeito e objeto de estudo sabe e entender a educação tanto na Maré e em Manguinhos que são áreas de favelas no Rio de Janeiro mas também entender educação a nível Estados Unidos me fez com que eu nunca parasse de estudar e estar numa sala com diversos professores e professoras e profissionais de educação a gente leva muito a sério a nossa atualização diária porque a gente não pode entrar numa sala de aula todos os dias da mesma maneira que a gente entra em qualquer lugar e esse meu gancho inicial é pra dizer que essa fala da minha mãe refletinha em um outro lugar da minha vida que era os meus dois avós paternos eles faleceram sendo analfabetos e eu me lembro assim claramente na minha cabeça a primeira vez que a gente conseguiu fazer com que a minha avó Rosalina escrevesse o nome dela já com mais de 80 anos e quando a gente falava pra ela a gente está morando fora ou a sua neta tal está se formando aquela alegria pra ela porque ela nunca teve acesso e aí era um pouco do que eu queria trazer hoje e falar eu tive uma mãe uma família ainda tenho graças a Deus uma mãe que fala pra mim o seu conhecimento ninguém tira então eu fiz quatro faculdades é óbvio que tem história pra isso três mestrados e estou agora tentando terminar o doutorado eu sempre falo isso que eu não sei quando que eu vou me qualificar mas a teoria eu qualifico ano que vem mas eu estou tentando eu prometo e nessa minha trajetória e caminhada de ir para os Estados Unidos me formar e voltar quando eu entro na UERJ eu entro na UERJ como cotista com muito orgulho sou uma defensora ferrenha das cotas e que bom que a gente conseguiu a revisão das cotas esse ano mas eu também eu entro na UERJ numa universidade que aos poucos estava se modificando mas que era uma universidade extremamente branca na minha sala eu entro para fazer inglês e literaturas e para pegar o reconhecimento dos dois diplomas lá de fora de inglês e jornalismo e quando a gente chega eu tinha uma professora negra e muitas vezes eu não conseguia sair da maré ou as pessoas que moravam em outras áreas não conseguiam chegar e quando a gente começa a dar aula e fazer estágio na UERJ a gente começa também a sentir na pele o outro lado enquanto discentes e docentes e aquela experiência de estar naquele lugar e poder ser uma porta-voz por exemplo do meu estágio e levar para a minha professora mas também estar na minha sala de aula entendendo a empatia que é o que o Elton trouxe a gente está infelizmente num país que ainda tem pessoas miseravelmente passando fome e pobres a gente não pode exigir uma alfabetização decente de uma criança que não come não tem como a gente precisa pensar em quanto e como que a gente leva comida na mesa dessas crianças quando eu dava aula na maré muitas vezes eu deitei no chão da maré tentando proteger meus alunos eu dava aula de fundamento a um na maré e eu pegava meu computador colocava no chão abria colocava uma música e deitava com eles no chão até o tiroteio passar quando a gente dava aula em Manguinhos era a mesma coisa a gente nunca sabia quando a gente ia ser interrompido com tiros e quantas pessoas passam ou vivenciaram isso e quando vivenciaram não tem como chegar no lugar que a gente está hoje enquanto governo governador ministro enfim secretário e esquecer o que passou e aí todo esse meu link de gancho de falar da minha trajetória como professora e eu gosto tanto de dar aula um parênteses que eu voltei a dar aula esse ano e a gente não pode nunca jamais pensar uma alfabetização e pensar uma educação básica sem todos os nossos recortes principalmente raciais e territoriais a gente não pode nunca entrar num evento como esse falar não a alfabetização do futuro e a gente não fizer um recorte para as crianças negras e crianças brancas a gente está falando de uma lei da 10.639 que não é aplicada em todo o país é algo que eu tenho falado muito com o Camilo e que bom que é o Camilo nesse lugar e que bom que ele entende que bom que ele tem aceitado e a gente está falando muito de um presidente que hoje como o Elton também traz faz um discurso pautando igualdade racial desigualdades o combate a fome eu estava nessa viagem que ele cita da África e o quanto que o presidente ficou tocado e mexido quando aquela criança falou aquilo e veio na volta comentando sobre isso eu estou dizendo tudo isso porque ao mesmo tempo que a gente está nesse lugar e nessa posição de pensar políticas públicas de reforçar o quanto a educação é importante a gente precisa também ter em mente as diferenças que a gente encontra nesse país pensar na educação quilombola pensar na educação indígena pensar em como que a gente inclui e não exclui ainda mais ontem eu estava no Senado com o senador Paulo Paim e aí a gente estava fazendo uma audiência pública sobre pessoas negras com deficiência e a dificuldade que é da empregabilidade da educação e um rapaz veio online o Levi e falou é porque vocês sabem sem educação não tem trabalho e é isso que a gente tem de desafio nesse lugar uma boa parte do nosso país pensa que quando a gente fala sobre o combate ao racismo quando a gente fala sobre lei de cotas quando a gente fala sobre 10.639 quando a gente fala de professores antirracistas é mimimi mas a importância disso a gente pode comprovar com dados eu me lembro perfeitamente a primeira vez que a gente chegou na UERJ para ter a aula de estágio o primeiro estágio uma professora virou para mim e falou assim não, não tem como trocar o horário o estágio o horário dele é de duas às cinco e meia aí eu falei professora mas a gente não vai conseguir chegar a maior parte dos alunos dessa aula trabalham ela falou ah, problema é de vocês tranca a faculdade e eu prometi para mim mesma que eu nunca seria uma professora igual àquela que eu jamais entraria na sala de aula sem eu ter empatia e cuidado no meu olhar para com qualquer que fosse os meus alunos e assim eu fiz assim eu parei e falei jamais eu vou copiar esse exemplo ela não cedeu a gente fez abaixo assinado ela cedeu por conta do abaixo assinado e a gente conseguiu trocar o horário do estágio e não era apenas a ANL que estava sendo afetada eram mais de 500 estudantes e ninguém falava nada então assim a gente quando para e pensa na formação das nossas crianças quando a gente para e pensa num país que que bom que a gente agora né tá respirando tendo um senso mais humanitário eu diria para pensar não só no combate à fome mas também pensar em empregabilidade a gente também precisa reforçar cada vez mais seja em eventos como esse seja na construção de políticas públicas a importância da educação eu não me canso de citar nem Conceição nem Carolina Maria de Jesus a Conceição Evarista ela traz escrevivências para a gente e ela fala que as nossas escrevivências nos moldam a gente não pode permitir ou seguir permitindo e não se indignando quando uma criança é baleada numa escola pública quando uma criança só faz aquela única refeição dentro de uma escola e aí infelizmente as pessoas vão lá e cometem corrupção para aquela merenda a gente não pode permitir que as professoras sejam assassinadas protegendo as crianças e a gente fique ok então pensar a Conceição é pensar que as escrevivências desses alunos e alunas sejam de vida digna de alimento no prato de uma educação de qualidade e por outro lado quando a gente pensa em Carolina Carolina fala para a gente ah, disseram que eu tinha sorte e eles disseram que eu tenho audácia sem audácia a gente não consegue mudar esse país sem audácia a gente não consegue alfabetizar as nossas crianças e como muito bem o Alan falou no começo existem sim algumas profissões que a gente precisa olhar e pensar que é no sentimento eu sou extremamente atravessada e impactada pela educação na minha vida eu cansei de ouvir que eu jamais seria nada eu cansei de ouvir a gente cresce na maré infelizmente com muita violência dizendo você não vai ser nada e a minha mãe chegava todo dia em casa e falava vocês são pretas e faveladas vocês tem que estudar porque o conhecimento de vocês ninguém tira e se eu não tivesse escutado a minha mãe e de fato tivesse levado a séria educação para mim e a educação que eu passava para outras e outros eu talvez não estivesse aqui e vários exemplos desses poderiam ser dados hoje enquanto eu estava preparando aqui os pontos para falar eu estava pensando em quanto que a educação conseguiu me levar cada vez mais mas eu não quero isso só para mim a primeira reunião que eu fiz a primeira não a segunda a primeira foi com a Nízia sobre saúde a segunda foi com o ministro Camilo para falar sobre diversos pontos de educação e poder sentar numa mesa enquanto uma mulher negra favelada e hoje ministra de estado e falar de igual para igual com qualquer ministro a segunda Eu já estava nervosa Vocês me deixam bastindo Mas eu queria dizer Para concluir Que quando a gente consegue sentar Numa mesa, tendo vivido Tudo que a gente viveu até hoje Não é só pela história Familiar Não é pela violência que atravessa a minha família Mas é sobre a nossa superação A gente tem muitos Professores e professoras que a gente devia Cada vez mais reconhecer e falar A gente tem muitos heróis que ninguém Ninguém sabe, ninguém ouve falar E eu acho que a educação permite isso Quando eu comecei a dar aula agora Numa estrada aqui em Brasília Que a gente senta numa sala com juízes, promotores Policiais, militares, militares Eu falei, gente, só a educação é capaz De fazer um encontro como esse aqui Quando a gente alfabetiza Para o futuro A gente alfabetiza para que a gente tenha um país mais digno E eu estou dizendo isso tudo Porque eu levei muito a sério A minha irmã levava muito a sério A minha mãe fez pós Tenho mestrado Mas o meu pai Ele nunca conseguiu concluir O que a gente chama hoje de ensino médio O antigo ginásio E o meu pai É a pessoa que se você parar Para conversar Ele sabe Desde a escalação do Fluminense Que ele atriculou Até tudo que está acontecendo Na política Internacional e nacional E eu cresci com esse exemplo Então o que eu quero dizer Aqui hoje Deixar de mensagem É que quando a gente chega Para lecionar Quando a gente chega Para conversar com algum professor A gente precisa ter Esse carinho E essa sensibilidade De entender Que a gente está num país Que infelizmente Há anos Há anos É extremamente racista Quando o presidente Lula Pede para reestruturar Esse ministério Eu não faço isso sozinha Eu faço isso Com o movimento inteiro Que vem antes Com o histórico inteiro De pessoas De homens e mulheres Que lutaram E ainda lutam hoje Para que isso seja capaz Assim como é A educação Quantos professores E professoras A gente podia citar aqui Quantas pessoas fizeram E fazem a diferença Na nossa vida Ainda hoje Não só na educação diária Da vida Como nossos pais E avós Que eu sempre falo Que a gente tem que Respeitar e reforçar Quem vem antes Mas também no dia a dia Na educação da faculdade Da educação básica Do ensino médio E é por isso que Isso é uma das minhas prioridades Também aqui Quando a gente cita Para falar da fome Da educação Isso faz parte A gente não pode De maneira nenhuma Pensar que É aceitável A gente ter Jovens de 14 A 17 anos Fora do ensino médio Jovens negros Em sua maioria A gente não pode aceitar Que de 18 a 24 Apenas 30% Entram E achar que é ok Por isso que Quando o Elton fala E o Alan também É carinho das pautas transversais As nossas pautas São de fato transversais Mas sem educação A gente não ia estar conseguindo Nem fazer esse debate Aqui hoje A gente já está fazendo Pelas experiências da vida Mas não Assim com tanta profundidade E assertividade Nessa pauta Então Eu queria hoje Muito Agradecer Por estar aqui Dizer que O nosso ministério O governo O presidente Lula A gente tem Cada vez mais Pautado E reforçado A importância da educação E dizer muito Do meu orgulho Do meu orgulho mesmo Eu sei que às vezes Parece que a gente Fica repetindo Aquilo que já foi dito Mas do meu orgulho De conseguir Olhar pra trás E dizer que valeu a pena De abrir o Instagram De vez em quando E ver meus alunos Dizerem Professora Hoje eu estou na universidade Olha Eu lembro daquela aula X Que a senhora deu E eu nunca vou me esquecer Que toda vez que eu abria Um livro de inglês A maior parte da minha vida Eu fui professora de inglês E literatura Mas eu abria os livros de inglês Que hoje já estão Muito mais avançados Sabe o Elton Está melhor Mas dificilmente Eu encontrava Uma criança negra A gente encontrava A foto do policial Do segurança E é óbvio Que a gente não está aqui Para falar sobre isso A gente está aqui Para dizer que Sempre tinha um recorte racial Das posições Que estavam no poder E das que não estavam E eu levava E eu procurava na internet E levava para os meus alunos É isso A professora de inglês Tinha que ser um pouquinho legal Trazia assim Umas coisas diferentes Para eles E ele falava Nossa professora Então existe Imagina Alunos de 8, 9, 10 anos Olhar para aquilo e falar Eu estou me reconhecendo Nesse livro Isso Faz muita diferença Quando a gente fala A representatividade importa É porque importa mesmo Quando a gente fala Da ancestralidade Do poder que nos move Até aqui A gente sabe Que a gente tem uma missão Você não consegue Ser governador Várias vezes de um lugar Se você não tiver uma missão Você não consegue Ver a sua irmã Com a cabeça aberta Num lugar de assassinato E chegar aqui E carregar uma missão depois A gente não consegue Tem que mexer com a gente Eu não posso estar nesse lugar Sem lembrar de onde eu vim Eu não posso sentar Numa cadeira de ministra E esquecer Que eu vim da favela da Maré Que a gente dividia Um prato de comida por dia Eu não posso esquecer Que eu estava grávida Terminando o mestrado E eu não posso esquecer Em hipótese nenhuma Quem veio antes de mim Para que eu pudesse estar aqui hoje Então é essa diferença Que eu falo Quando eu falo de alfabetização É essa diferença E cuidado Que a gente precisa ter Cada vez mais E essa diferença E cuidado A gente se dá no dia a dia Com empatia De poder olhar e falar Eu sei Que eu sou uma pessoa Privilegiada Mas eu sei Que essa criança aqui Precisa da minha ajuda Quantos e quantos Professores aqui Talvez Já tenham tirado Do seu próprio bolso Para pagar uma xerox Para comprar uma carita de quadro Para pagar um lanche Para o aluno Quantos? Inúmeros Eu juntava O décimo terceiro Para ir na papelaria Comprar mais canetas coloridas Que eu amava Ainda hoje Vocês me veem andando Com caderno Com caneta Porque é isso Isso faz parte da gente Porque a gente Acredita nisso E acreditar nisso Requer um empenho Requer que a gente Cada vez mais Seja atualizado Com o que está acontecendo A gente Eu acredito Gente Na luta coletiva Eu acredito Que a educação salva E eu acredito Que a gente está Cada vez mais Dando passos Não para o retrocesso Mas para uma vida digna Para uma educação digna E que a gente Possa assim Olhar lá na frente E ver eventos Como esse Mas também pensar Essas ações Como exceção Que a gente já vai ter Combatido o racismo Que as crianças Negras e brancas Terão todas alfabetizadas Que vão ter Empregabilidade E que vão ter Comida na mesa Como a gente sempre falou Muito obrigada E nós acompanhamos A participação Da ministra Da igualdade racial Aniele Franco E também Do ministro Do desenvolvimento E assistência social Wellington Dias No seminário nacional Pela alfabetização Os ministros Destacaram as políticas De governo Para transformar O futuro da educação No país Continue agora Com a programação Do canal GOV E siga as nossas Redes sociais Para ter mais informações Do governo federal Até a próxima E siga as nossas 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 E siga as nossas